Os fenômenos espiríticos, eles podem ser de efeitos físicos, tipitologias, batidas, por exemplo, manifestações físicas, ruídos, deslocamentos de corpos sólidos, desarticulação das forças anímicas são necessárias, porque se o médium não oferecer ectoplasma, esse fenômeno não se verifica. E para fornecer ectoplasma, ele tem que desarticular as forças anímicas, como nós já vimos. E a tipitologia são batidas, são sinais, aqueles sinais, inclusive do calendário, do espírito que fica dando batida, sim, não, etc. São todos esses fenômenos. São fenômenos de efeitos físicos. Qual é a matéria-prima para esses fenômenos? É o ectoplasma, que é peculiar a todas as formas da natureza, e é uma geleia, é descrito como uma geleia viscosa, independe de qualidades morais. O médium não precisa ter qualidades morais para ser médium. Para ser médium, você não é escolhido nem segundo a profissão, nem segundo a posição financeira, nem segundo a raça. A mediunidade é algo universal, de modo que ela independe das qualidades da pessoa. Surge como uma necessidade de trabalho. As emanações, como vocês podem ver, do ectoplasma que está ali, a sessão desse ectoplasma foi por parte do Peixotinho, em Pedro Leopoldo, nas maravilhosas materializações luminosas que lá se realizaram, e no quarto do Chico, a cama foi cedida, inclusive, na casa dele. E essas emanações, elas saem pelos todos os orifícios do corpo, o nariz, os ouvidos, a boca, etc. E é associado ao pensamento do médium. Por isso, o médium precisa ter muito, muito cuidado com o que pensa, ser muito equilibrado, saber exatamente para que ele deseja realizar uma sessão de materialização, e, sobretudo, ter uma finalidade construtiva na realização dessa sessão. O transporte e materialização, eles também se dão por efeitos físicos, né? Mediunidade e efeitos físicos. André Luiz descreve em dois livros que são fundamentais para se entender a materialização, missionários da luz e nos domínios da mediunidade. Ele fala que são necessários os fluidos A, que são forças superiores, que vêm da esfera superior, da esfera espiritual. Os fluidos B, do médium e dos companheiros de assistência. Os fluidos C, que são próprios da natureza terrestre e que são captados por entidades que se prestam especialmente a isso. E nas sessões de materialização são, em geral, os índios, que são utilizados na captação desses recursos. E também eles descrevem aparelhos que condensam oxigênio para a produção de ozônio, porque o ozônio, ele é importante na esterilização do ectoplasma. Porque vocês sabem que o ectoplasma depois volta para o corpo do médium. Vocês já imaginaram se esse ectoplasma estiver infectado? Como é que fica esse corpo do médium? Então eles precisam de ozônio. E os espíritos produzem ozônio com aparelhos especializados que condensam o oxigênio. Como vocês sabem, são três elementos do oxigênio. É o O3, o ozônio, e ele exerce uma função bactericida muito importante que precisa ser utilizada nas sessões de materialização. Aí vocês têm a materialização da irmã Josefa, que foi realizada em Uberapa, com a presença do Chico e do Valdo Vieira. Frequentemente o que o André Luiz descreve nos seus livros é que os encarnados precisam de ser como que isolados. Vocês imaginem, vai para uma sessão de materialização sem nenhum preparo. E a maioria dos encarnados que vai sem preparação e precisam ser isolados. Por que eles precisam ser isolados? Porque ao produzir substâncias mentais negativas, eles podem infectar o ectoplasma. Além do que, dessa infecção que vai prejudicar o médium depois, e vai dar o dobro de trabalho para os espíritos, eles não cedem a ectoplasma, o que dificulta bastante, porque os espíritos, como vocês viram no anterior, os fluidos do médium e dos companheiros da reunião. Então, eles não vão poder contar com grande parte dos fluidos dos companheiros da reunião. Muitos vão para saber notícia dos parentes já desencarnados, outros não se preparam, ingerem alcoólicos, fumam. Não tem nenhuma continência, nem verbal, nem nada. E vão para esses trabalhos simplesmente como espectadores. Esses não têm possibilidade alguma de doar ectoplasma. E além do que, prejudicam muitíssimo na hora da realização. Outra questão que precisa e deve ser lembrada, é que a materialização pode ser completa ou incompleta. Por exemplo, vocês viram ali, né? Essa é uma materialização incompleta, porque aparece só o corpo do espírito, não é mesmo? Muito bem. Aqui, vocês viram a materialização completa. Aqui. Aqui é porque a fotografia só pegou a parte do busto, mas foi completa também. Mas não é esta completa que eu estou me referindo. A Andrea Luiz descreve isto muito bem nos dois livros que eu estou falando para vocês. Missionários da Luz e Nos Domínios da Mediunidade. Ele diz o seguinte. Muitas vezes a materialização é incompleta, porque falta doação fluídica dos circunstantes, daqueles que vão assistir. Eles fazem o que, então? Se eles precisam assistir aos enfermos que ali estão. Isso se deu em uma das referências de Andrea Luiz para o tratamento de enfermos. Então, o médium de efeitos físicos que está cedendo o ectoplasma, ele se desdobra, como nós sabemos. E é interessante porque o espírito que vai cuidar dos enfermos, ele se justapõe ao perispírito do médium. E aparece por cima, por exemplo, a Sheila, que é a enfermeira. E por baixo aparece, por exemplo, a médium que está cedendo o seu ectoplasma. Mas aparece o perispírito dela. Olha, isto aconteceu nas materializações com a utilha de ouro também. Materializações das quais faziam parte também Chico, Xavier e o Valdo Vieira. E elas foram muito criticadas pelo Instituto Éboli do Rio de Janeiro. Mas eles não sabem que a materialização parcial também é assim. Em que o perispírito, o corpo espiritual do médium, está em pé e o espírito justapõe o seu perispírito ao perispírito do médium. Então, quando você vai bater foto, o que acontece? Aparece o corpo espiritual do médium e por cima o corpo espiritual do espírito. E a pessoa pensa que é fraude, mas não é. Porque não houve ectoplasma suficiente para uma materialização completa. E isso ocorreu, em algumas vezes, da materialização da médium e o tílio de ouro que dava o ectoplasma para a materialização da irmã Josefa. Embora esta seja uma materialização completa. Mas houve dias, porque foram várias sessões, em que houve necessidade de o espírito da irmã Josefa se justapôr ao corpo espiritual da potilha de ouro. Então, é um fenômeno que não é tão simples assim de ser verificado. E é muito combatido, porque é um dos fenômenos que mais prova a imortalidade da alma. Então, os médiums sofrem muito com esse tipo de materialização ou de fenômeno mediúnico. A materialização completa é belíssima, principalmente a materialização luminosa. Chico Xavier participou das sessões do Peixotinho, como nós sabemos. Ele também doava ectoplasma nessas ocasiões. Para vocês terem uma ideia, a Meimei, Bezerra de Menem e Emmanuel se materializaram. E era de uma tal luminosidade, uma tal grandeza, que a sala inteiramente escura, os espíritos iluminavam a sala inteirinha. A de Emmanuel foi tão impressionante que, na sua túnica de romano, ele tinha à frente a constelação do Cruzeiro do Sul, toda iluminada. O Jô Alves, um grande amigo nosso, o Sr. Gonçalves Pereira, que participaram da reunião, disseram que nunca viram coisa igual na vida toda deles. O Jô chegou a desenhar o que eles tinham visto, toda a constelação do Cruzeiro do Sul, à frente da toga romana do Emmanuel. Foi realmente impressionante. Só que o que é bom dura pouco, né? Porque Emmanuel disse, olha, eu vim aqui, tá tudo muito bom, tudo ótimo, mas eu vim dizer que é a última sessão que vocês vão fazer. Porque o Chico tem que dedicar à confecção de livros e ele não pode derivar o ectoplasma para outra coisa. Então, nós estamos encerrando a reunião. Ainda bem que veio pelo menos a última. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.